E aí galera do canal, beleza? Galera, tô gravando aqui com um pau de selfie Olha só como é que fica Caraca, a tatuagem tá ficando baraba aí galera, olha só As costas já ficam todas fechadas já Fala que não tá ficando da hora Depois eu vou mostrar pra vocês Me sigam no Instagram, ombaxdomoxx pra quem quer ver essa tatuagem melhor Galera, hoje eu vou falar pra vocês uma grande burrice que eu cometi Que foi o grande motivo de eu ter criado o canal aqui pra vocês Esse vídeo é bem curtinho, então eu já vou pedindo, deixa o like Se inscreva no canal Manda um comentário aí Leia a descrição do vídeo que tem várias informações Tem o grupo do Telegram pra você tá entrando aí, interagindo com a gente Tem várias coisas galera Pra você estar conversando aí, enfim, bora pro vídeo Galera, eu criei o canal depois desse acontecimento do título do vídeo A vez que eu quase morri Foi a vez aí que eu decidi tomar um termogênico Chamado Oxelite Eu falei, putz, eu preciso secar, mano Vou comprar um termogênico, né? Aí eu comprei o termogênico Oxelite Falei, vou usar Beleza, pá Comecei, usei, usei Falei, pô, foi bom, né? Sequei rápido Perdi o peso rápido Aí parou de dar efeito, né? Entendi o efeito platô Quando você pode ter resultado, saca? Aí eu falei, pô, preciso de mais Preciso de voltar a queimar gordura, né? Na época eu nem malhava 2016, 2017 ainda 2016, isso Tava só pulando corda e tal Eu sei que lá Mano, eu falei, não Preciso voltar a queimar calorias Você é louco Meu peso não tá baixando Não tá baixando Mano, eu era muito leigo nessa época Eu não estudava sobre nada ainda Desse mundo Fitness e tal E tive uma ideia péssima, cara Que não foi uma ideia, tipo, burra Foi muito burra Eu decidi fazer o seguinte Usar 4 comprimidos de oxelite O termogênico mais forte Importado que existe Na época, né? Porque era o mais forte Tinha DMA Tinha um monte de substância pesada, mano E eu usei Aí eu falei, pô, vou usar isso Agora eu vou secar Pra quê, mano? Pra quê, mano? Aí eu falei, não Agora eu seco Fui lá e peguei 2 termogênicos nacional Ainda tomei 1 de cada Eu falei, não Agora o peso vai descer na balança Mano Tomei, né? Passou Deu uma euforia Fiquei Cheio de energia Tuk, 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 tuk Aí eu falei, pô, mano Deu coisa errada Era pra eu estar aqui já Com um elétrico Já queimando as calorias Derretendo, beleza Consegui deitar e dormir Deu 3 da manhã, mano Eu acordei, mano Mas era uma dor aqui, ó Aqui, velho Puta, mano Que dor, que dor Eu nunca senti tanta dor na minha vida E eu jurava que eu ia morrer, velho Eu jurava Vou botar Olha como é que eu tô filmando esse vídeo Com o meu celular mesmo Minha câmera tá bem ali Em cima da cama, mas Vou pegar minha bichinha pra vocês verem Minha câmera tá aqui Com o meu tripézinho O que eu já vou com o celular Porque eu tenho medo de botar a câmera Nesse tripé aqui E ela cair Se quebrar vai doer, hein Voltando pro foco, mano A dor era gigante, velho Era extremamente absurda a dor Que eu tava sentindo nessa região aqui Né? Dos jeans Cara, eu achei que eu ia morrer, velho Parecia que tavam me dando facada assim Vá, puvá, puvá Mano Era igual Vamos lá falar Nunca tomei uma facada Mas eu imagino que a dor seja muito próxima Muito igual E eu senti aquilo Eu falei, meu Vou morrer hoje, velho Vou morrer, velho Mano Fui pro hospital Correndo Voado Na época que eu tinha o quê? Dezoito anos? Dezenove? Sei lá Chamei minha avó Chamei minha avó Meu avô Falei, ó Vou morrer Me leva pro hospital Tô morrendo Estou suportando Tipo Na real, meu Pensei que ia morrer Falei, pô Tô morrendo Acabou Hoje é meu último dia Já era Mano, essa sensação é muito zoada Você fica com tanta coisa na cabeça Fiquei pensando Caraca, velho Vou morrer novinho Que merda Fiquei falando Putz Morri de bobeira, mano Fiquei pensando de bagulho assim Fiquei triste, mano Fiquei no carro Indo pro hospital Cheguei no hospital A porta do hospital Falei fechada Trancada, mano Lá na Santa Branca Lá de Duque de Caxias, mano A porta fechada É a obrigação deles É ficar aberta em 24 horas, mano Tava um vidro lá Aquelas portas de vidro Mano, eu cheguei lá Fiz assim, ó Pá Pei Quase quebrei o vidro Dei dois desses assim, ó Pá Pá Aí a gente foi embora Voltei pro carro Pra ir pro outro hospital Correndo Cheio de dor Quase morrendo Aí quando eu tava entrando no carro Alguém do hospital abriu Opa, chamou aqui Eu falei Chamei, porra Tô morrendo, cara Bora aqui Aí entrei lá A mulher já me botou no sono Me botou pra tomar um monte de medicamento Me deu morfina Aí quando a morfina entrou no sonho Eu já fiquei assim Que delícia A morfina é o medicamento mais forte contra a dor, né Eu não senti nada, moleque Você não senti nada Então foi aí que eu relaxei Mas quando o efeito da morfina passava Vinha de novo Falei, cara O médico disse que eu tive uma crise renal Devido ao grande excessivo uso de substâncias que fazem mal Quanto ao fígado, quanto ao gins Então ele disse que realmente a dor que eu senti é absurda, imensurável E é uma das maiores dores que alguém pode sentir E ele falou Isso falou Pô, você é guerreiro, tá até conseguindo falar A maioria das pessoas desmaia Eu falei Elogiou ainda Moleque, pra ficar pior A médica Era a coisa mais linda do mundo Eu falei Eu vou morrer nas suas mãos, mano Que tristeza Podia ser mais feia, né Eu falando essas merdas Ela foi com a médica A médica Conversando comigo Eu falei Por que você tem que ser tão bonita assim E eu lá Sentindo a facada Eu acho A médica é bonita Sério mesmo, mano Eu pensei que Ia morrer, velho Aí deu de manhã Tava doendo ainda Começou a voltar a doer de novo Aí eu voltei pro médico de novo Eu tomei mais morfina Fiquei lá Fiquei lá, fiquei lá Aí depois de dois dias Ficou de boa Comecei a ficar bem Numa boa Não deu mais nada Mas Não façam esse erro Não cometam esse grande erro Que eu cometi, galera Não abusem dos termogênicos, galera O bagulho é sério O bagulho é doido, galera O bagulho é doido Fiquem ligados, mano A parada é perigosa Não façam burrice como eu, mano Quase morri por nada, velho Então depois disso Eu decidi criar o canal E postar um relato sobre isso Pra que mais pessoas Vissem esse meu vídeo E falem Não vou cometer o mesmo erro dele Pronto Foi por causa disso Quem gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto É isso Pimba